Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes na sua rua estavam quase apagadas Fiquei horas recordando a nossa vida passada O tempo do nosso amor, que se acabou tudo e nada A sua casinha triste estava toda fechada E no varal do alpendre, com as roupas tenduradas Conheci no meio dela, sua brusa amarelada Aumento minha saudade, feita a vida amargurada No tempo que nós te amava, eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto, vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinada Você se casou com outro, eu segui minha jornada Deixei você me acenando lá na curvada estrada Adeus cabocla faceira, rosa branca perfumada Ainda não tem que ser, eu segui minha jornada